Vamos para essa questão aqui, 177, do Enem de 2011. Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas três possibilidades de investimento com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de um ano, conforme descrito aqui. O investimento A é 3% ao mês, o investimento B, 36% ao ano e o C, 18% por semestre. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. Olha aí, então é uma questãozinha de juros compostos no final das contas. O quadro fornece algumas aproximações para análise das rentabilidades. Então, daqui a análise, ele te dá, por exemplo, a análise do investimento A. Então, você nem precisa calcular aqui essa equação exponencial, porque ele já te dá o cálculo aqui dos 12 meses, que no final é o que ele pede. Para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá fazer o quê? Bom, para o investimento A, ele já me dá a tabela, ele fala que em 12 meses a pessoa vai ter ali 42,6% a mais. Não está enxergando isso? 1 é a mesma coisa que 100%, beleza? E 0,426, isso é a mesma coisa que 42,6%. Se você multiplicar por 100 e dividir por 100 ao mesmo tempo, multiplico aqui por 100 e divido ao mesmo tempo, aí eu vou ter a porcentagem. Quando eu multiplicar aqui em cima por 100, isso vai dar 42, porque essa vírgula vai andar duas casas para a direita. Então, é a mesma coisa que 42,6%. Então, o dinheiro da pessoa vai crescer 42,6% ao final de um ano com o investimento A. No investimento B, já está determinado, é 36% ao ano. Então, o investimento A já leva vantagem em cima do B, beleza? E o investimento C? 18% por semestre. Você percebe o seguinte, não preciso nem calcular isso daqui na verdade, porque, olha só, o investimento A, no semestre, nos primeiros seis meses, ele já me dá um rendimento maior do que 18%. E ali, se eu calcular por ano, então, eu teria que calcular 1,18 ao quadrado, certo? Porque 100% é o dinheiro que eu tenho investido, mais 18%, certo? E aí, como isso daqui na forma de número decimal é igual a 1,18, porque aqui vai dar 0,18, é isso aqui, ao calcular esse montante no final em dois períodos, porque um ano tem dois semestres, então, eu tenho que multiplicar 1,18 por ele próprio, ou seja, elevar isso daqui ao quadrado. Isso daqui vai dar aproximadamente 1,39 alguma coisa, ou seja, 39 e alguma coisa por cento a mais. Você percebe que é menos do que isso daqui, que dá 42,6%. Não precisaria nem fazer essa conta, bastaria analisar a tabela aqui. Você percebe que nos primeiros seis meses, já dá mais do que 18%, dá 19,4%. Então, com certeza, no final do período, vai dar bem mais do que essas duas vezes 18% aqui, né? Está claro? Então, o melhor investimento é o investimento A. Vamos verificar aqui. A pessoa deve escolher qualquer um dos investimentos, pois suas rentabilidades serão iguais a 36. Errado, né? Completamente equivocado. Escolher o A ou o C? Errado também, porque é só o A que vale a pena. Escolher o A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades do B e do C. Olha aqui. Essa daqui é a resposta certa. Escolher o B? Errado. Escolher o C? Errado. Então, com certeza, é a letra C de caraca. Compreendi a solução. Eu preciso, para resolver problemas de função exponencial, saber equação exponencial mais do que qualquer outra coisa. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até o próximo vídeo.